Ó, Marrom vai improvisar uma música pra falar sobre a segunda-feira e como ela pode ser, utilizando palavras como gerúndio, como não, as palavras gerúndio, engarrafamento, pâncreas, marrom glacé e VR. Tá ok? Marrom, tá na tua mão. Vamos lá, se eu conseguir, vocês dão um goleia, f***, se eu não conseguir, cala a boca, tá? A gente come. Então deixa eu já ficar quieto aqui. Eu vou fazer agora uma reflexão profunda Amigo, viva bem sua segunda Eu sei que tem engarrafamento Preste atenção no que eu vou falar Segunda-feira é muito bom porque tem o programa do Portia Do Portia É melhor Quando chega a segunda Eu fico ligadinho Ligo na Record Ligo na Record E eu vou te falar Pego minha canequinha É pra tomar café, não É pra bochar Ai, que feliz Alguém gritou, gritando Está fazendo-me um favor Gritou, gerúndio é ruim de rimar Me deu até calor Tá me dando Gerúndio é uma palavra escrota E agora eu vou te dizer Pior foi o cambota Que gritou pâncreas para mim Que legal, cambota Você não é bom colega Roubou o meu lugar nesse programa Tu é filho de uma era Ê, 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 Ê Ô, cambota Agora, o que é teu? Eu vou dizer pra ti O lugar dessa banda, esse lugar é meu Se liga aí Eu sou o marrom glacê Meu apelido é assim Vivo segunda bem feliz Do início até o fim É, segunda é um dia muito bom Use a sua imaginação Se tu é pobre igual Paulo Vieira Use o seu vale-refeição Vale-refeição Pra poder se alimentar Mamãe, liga a TV Eu tô muito feliz Tô no programa do Poxa Poxa é meu amigo Ele é muito bonitinho Se liga no Poxa Ele veste todo preto Só pra parecer fininho Valeu, Poxa Marcelo Marrom, minha gente! Não durma antes de sonhar Marrom, vou até te agradecer aqui Ô, meu querido! Obrigadíssimo por estar aqui Eu não sei o que eu imagino Obrigado a você Essa plateia linda, maravilhosa Muito excelente Esse é o Alô, meu gente!